E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, hoje é segunda-feira, dia 27 de fevereiro, né? De 2023, beleza? Podem vir aqui na feira de canaficha, né? Podem ir para as coisas, vocês podem comprar e vender, estão sabendo o preço, né? Pessoal, aqui é o lugar do... a feira do gado aqui, viu? Essa região aqui, ó. Aqui é a parte dos gados, né? E a feira do bolo é aqui, ó, subindo, né? Nesse corredor, no fundo, beleza? Pessoal, vamos deixar o meu joinha nesse vídeo aí, que é importante, né? Para o canal que eu sou um pouquinho mais, certo? E quem não é inscrito no canal, vamos se inscrevendo. E quem é, agradeço por tudo, beleza? Vamos lá, vamos fazer a pesquisa, para vocês ficarem formados, beleza? Olha que rebanho bacana aí, pessoal, aí, ó. E aí, meu patrão? Já vendeu? Já, graças a Deus. Olha aí, o lovinho bacana aí, pessoal, aí, ó. É isso aí. Vamos fazer a pesquisa de peixe, né? Bom dia, seu Zé. Tudo bom? Tudo bom. É uma figura que veio aqui, cara? É isso aí, pessoal, nós estamos fazendo mais bacana aqui na feira, ó. Aí, ó. Carneiro bom, as ovelhas primeiras também, viu? Agora eu vou procurar saber de quem é o dono, para a gente informar o preço para vocês, beleza? Olha, pessoal, a dona que as ovelhas lá no canto não estão aqui agora, no momento, né? A gente depois vai procurar o dono dela, para informar o preço para vocês, viu? Acho que tem aqui uns carneiros bacanas aqui, dona Quintelho, aqui, ó. Os animais muito bons aqui, ó. E aí, Cício? Como é que está as coisas? Cício, esse carneiro aqui, hein? É um carneiro ou é uma ovelha? É um carneiro, né? É. Esse é o maior da feira hoje, hein? O maior, não é? Dá quantos quilos, Cício, um carneiro desse? 120 quilos, né? Carneiro bacana, pessoal, aí, ó. Ou, Cício, e o valor dele? É... 1.700. 1.700, né? É. A raça dele, Cício, que raça é? De França. De França? É? É. É novo por aqui, essa raça, né? Ou sempre parece? Não, porque aqui mesmo o povo não conhece bem, não, né? Mas daí do Pernambuco é... Pernambuco tem mais, hein? Ou, Cício, e essa J aqui está de quanto? Eu tenho ali, gente, a partir de... 280, 300, né? 280 e 300, não é isso? É o mais bacana, pessoal. É todos os machos aqui, hein? Filoto? Tem fêmea bem pouquinha. Pouquinha fêmea no meio, hein? Mais maco. É isso aí. Vamos deixar um contato aí, pessoal. Qual é esse pessoal interessado para o carneiro aí, ó? 981, 38, 25, 25, né? Pronto. Falar com Cício, não é isso? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, ó. Tem interesse por esse carneiro aí, ó. Ou algum desses outros aqui, vocês ligam para ele aí, certo? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, liga aí para o nosso amigo Cício, beleza? Vamos mais aqui, ó. E aí, Nildo? Primeiro mesmo. Vamos lhe dizer o preço aqui, como é que está hoje? A 250. A 250 pelo outro, hein? É toda fêmea, hein? Isso. A 250 reais, pessoal. E os carneirinhos para o nosso amigo Nildo. É isso aí, Nildo. Esse é um carneiro aí ou uma ovelha? Uma ovelha, né? Cadeirinho pronto para confinamento, pessoal, aí, ó. Esse é o jeito. Nildo, obrigado. Boa feira, viu? Valeu. É isso aí, pessoal. Chegando aqui no Corrado aqui da Nascida. Bom dia, Nascida. Tudo bom? Como é que está o preço aqui hoje, Nascida? 250 para cima, né? É todos machos, hein? É isso aí. Os animais bacanas aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Se vocês querem comprar os animais de vocês, né? Dá uma passadinha aqui na feira de Cana Ficha, né? É dia de segunda-feira. Vocês que estão chegando no canal, né? É dia de segunda-feira. Primeira. Cana Ficha de Freio Damião, viu? Quero agradecer a cada um de vocês por estar inscrito no canal, né? E comentando também, pessoal, aí, né? Sejam aí, vão comentando aí dos estados de vocês. Primeira, agradeço a cada um de vocês por tudo. Valeu. Página no outro dela aqui, ó. E esse lado daqui é o mesmo valor, hein? É o mesmo valor. E esse cabrito, para mim, é assim. A 150, os cabritinhos, né? A 150 reais, pessoal. Esse cabritinho pequeno aí, ó. A 150 reais, né? É isso aí, pessoal, né? Como eu falei para vocês, aqui é o lado do... A parte que ficou... A parte dos gados, né, ó. Corral muito grande, né? A estrutura primeira. Que é o corredor aqui, ó. Que divide, né? O lado dos bode. E aqui é o lado dos gados, certo? Bom dia, senhora. O que é da senhora? O veludo é. Esse aqui, né? É um carneiro, né? É um carneiro. Tá com a bando gotonelinha? 300. 300 reais, né? É. Carneiro bacana, pessoal, aí, ó. 300 reais, né? Esse aqui não é da senhora, não, hein? Não, esse não é meu, não. Obrigado e boa feira para a senhora, viu? Obrigado. É os bodinhas do senhor, hein? É. É um casal, hein? É um casal, dois bodes capados. Dois bodes capados. Ah, no caso é dois bodes capados, no caso, né? É, dois bodes capados. Pronto. É. Tá com a bando quanto, não, Jô? Tô com a bando 750. 750. É. É o preço da pedida, né? É, da pedida. Para comprar, para o cachorro, para comprar, tem um preço melhor, não é isso? É, para vender tipo... Dá quantos quilos um bode desse, Patrão? Tem uma bode de uma rouba, uns 14 quilos, né? 14, 15 quilos, não é isso? É, 14 quilos. Pronto. E um bode chega aqui, chega. 20 quilos rapidinho, não chega? Chega. Ah, chega no ligeiro. Ah, um coxarinho assim de mim aí. Ah, vai embora. Duas vezes no dia, né? É verdade, tá só já. Bode de cabra. Primeiro de lúcio. Você tá na corda? Você senta pro velho. Meu patrão, obrigado. Boa feira para o senhor, viu? Boa feira para o senhor, viu? Valeu, obrigado a vocês. Valeu, é isso aí. E aí, meu patrão, tudo bom? E aqui, como é que tá o preço da loja? R$ 500,00 por unidade, não é isso? É. É todos machos, hein? Todos machos. Olha, pessoal, os carregos bacanas aí, ó. Primeiro de luxo. Como é que você usa um carrego desse? Quantos quilos, um carrego desse? Deuito de um quilo, né? Todos inteiros, hein? Todos inteiros. Todos inteiros, né? Isso aí, mercadoria de primeiro quadrado, viu? Não. É isso aí, pessoal. Os carregos bacanas do meu amigo aí. Meu patrão, obrigado e boa feira para o senhor, viu? Tudo de bom. E aí, meu patrão? Como é que o senhor tá? Tá entertido, né? E aí, homem? Primeiro mesmo. Tá na luta, né? Na luta. E essa pegadoria de primeiro quadrado aí? Temos aí. É dos carregos machos, hein? É dos machos. Agora, pessoal, dois carregos bacanas aí. Viu o que é pra aí, ó. Tá escobando quanto deles? R$ 1.300,00. R$ 1.300,00, né? R$ 1.300,00, pessoal. Agora, dois carregos bacanas. É. Tá com os quilos, carregos? Tá com os quilos, carregos isso? É, 50 quilos. 50 quilos de hoje, hein? É. Isso aí. Do outro de hoje inteiro, né? Primeiro de luxo. É um dos melhores da feira, viu? Muito bom mesmo. É. Obrigado, Igor. Boa feira, viu? Valeu. É. E aí, gente boa? Primeiro, patrão. E os quilos, tá com os quilos desse bode? R$ 400,00, hein? R$ 400,00, essa é só. Bode bacana aí, ó. Ele tá meio vergonhoso, pelo jeito, né? E esse aqui? R$ 300,00. Hum? R$ 300,00. R$ 300,00. É uma cabra, né? Não, bode também. Bode também, né? Pronto. Obrigado, boa feira pro senhor, viu? É. É. É sério, pô. Bode mais bacana aqui na feira. Bom dia, senhor. Tudo bom. 340 é pouco. Vou tirar 10 contínio. E aí, meu patrão? E aí? É do senhor? Tá comando de quanto aqui, patrão? É de R$ 300,00, R$ 350,00. De R$ 300,00 acima no caos, não é isso? R$ 300,00, R$ 350,00, pessoal. Olha lá. Tô vendo nada. Animagem bacana aí, viu? É? Olha o vídeo dele. Eu tenho tudo. Mas vai vender com prejuízo. É isso aí. Meu patrão, obrigado. Boa feira pro senhor, viu? Não, não dá não. Esse não é. Não dá não. É isso aí, pessoal. Baixão tá animais boa na feira hoje, né? Esse carneiro bacana aqui, ó. E aí, Val? Bom, meu amigo. Primeiro mesmo. Como é que tá ficando aí? Travou demais, graças a Deus. Graças a Deus, hein? E esse carneiro, qual é o valor deles? Meu patrão. Olha, e aquilo ali é R$ 800,00. Esse mistício de perganesa é um burro que sem muda nenhum. É R$ 500,00. R$ 500,00, né? É pra isso vender. Esse burro aqui é R$ 600,00. Esse aqui no gaúcho, né? É, R$ 600,00. Esse aqui é um burro com documento. Só tá meio... É um burro assim, um burro com uns 8 meses. Tá meio rodeado. Na hora o pé do meu posto é uma leitada nele. Ele saca um documento na mão. Isso é R$ 1.000,00. R$ 1.000,00, né? E esse aqui? Eu tenho esse santinês aqui, ó. O burro com o primeiro, sem muda nenhum. Só vender por R$ 450,00. Esse é o santinês limpo, hein? É. Esse é o santinês limpo, hein? É, esse é o santinês limpo, bem me ouvindo esse burro. O rolo dele é quanto? R$ 450,00. R$ 450,00. Eu tenho esse burro com documento aqui, é meu. R$ 1.000,00, hein? É, mas o documento tá na mão, não. É tatuado por... É essa cabra, né? É o setinho. É essa cabra? É. Não, agora não. Esse aqui é R$ 1.500,00 tatuado. R$ 1.500,00, né? É puro. Só que foi perdido o documento. E esse aqui é R$ 1.000,00, viu? Esse aqui é R$ 1.000,00, né? É. E esse aqui, esse lobo aqui? Esse aqui é a partir de R$ 250,00. A partir de R$ 250,00, né? A partir de R$ 250,00. Aqui é todos machos ou como é? Esse aqui é tudo fêmea. Tudo fêmea, né? Tudo fêmea. Isso. E ali os machos. E ali a partir de R$ 250,00, né? A partir de R$ 250,00, né? É isso aí. E ali em cima tá as cabras de leite ali. Depois você dá uma passadinha lá. Deixa o contato pessoal aí. É R$ 82,00, que é a Lagoas. 982-229970. É isso aí, pessoal. Qual é a carrega do nosso amigo Raul, viu? Vamos lá. E as cabras lá de quanto? As cabras a partir de R$ 500,00. A partir de R$ 500,00, R$ 600,00, R$ 700,00, R$ 800,00. Tem essa boiazinha aqui de R$ 600,00. É a boiazinha isso aqui, né? Essa raça boa é para corta ou leite? Para corta. Para corta, né? É a raça muito crescedora, né? Isso aí. E aí, Paulo, primeira? Olha o Paulo Danto aí, ó. Olha o Paulo Danto, é isso aí. Vamos lá olhar as cabras aqui. Tudo bom também? Essa aqui é parte palite, né, Val? Isso aqui é parte palite. Essas aqui são as tojas. É, as tojas, né? As tojas. Qual o valor delas? Essas tojas aqui é R$ 700,00. Essa é R$ 600,00, no caso, né? É, essa é R$ 700,00. Armarrão aqui, armarrão trans, assim, que nem essa, que nem essa. Essas bretas, né? É, essas é R$ 700,00. E essas assim, mochas aqui, ó. É de R$ 600,00. Pronto. É isso aí, pessoal. Qualquer coisa, né? Tu vai direitinho, segue aí para o nosso amigo. Qualquer coisa, dá uma vez. Faz o vídeo individual. É isso aí. Separa, viu? Pronto. E aí, pessoal. Os anos mais aqui, nosso amigo Zé Luiz. Seu Zé, tudo bom, seu Zé? Tudo bom. Graças a Deus, né? Seu Zé, e o preço aqui como é que está hoje? A partir de R$ 250,00. A partir de R$ 250,00, né? É isso aí. É isso aí, pessoal. A partir de R$ 250,00 aqui. Os anos mais bacanas aqui, viu? Nosso amigo Zé Luiz. Primeiro de luxo. Ô, seu Zé, e o preço do peso vivo está de quanto hoje aqui, o carmelho? A parte de R$ 23,00. R$ 23,00, não é isso? É. Seu Zé, você quer deixar o contato do senhor aqui no vídeo? Pode ser. Liga aí. 9-9-6-8-6-1-5-8. Fala com o Zé Luiz, né? É isso aí, pessoal. O senhor na feira aqui na cana ficha. E foi a miúda no domingo, não é isso? Qualquer coisa, pessoal, liga para o nosso amigo aí, Zé Luiz. Primeira. Obrigado, boa feira, viu? Valeu. E aí, pessoal, vamos mostrar os puikos para vocês aí, ó. Foi bacana aí. Fui na medida, né? Na medida. Está de quanto, bom? Os puikinhos, hein? Estou negociando, né? A R$ 170,00, né? A R$ 170,00. Isso. Poikinho bacana aí, pessoal, aí, ó. R$ 170,00 em ponto novo, viu? É isso aí, pessoal. Poikinho bom aí na feira de cana ficha, viu? Dá uma passadinha aí, pessoal. Se você quer comprar uns porcos, dá uma passadinha aqui na feira. Primeira. Ô, patrão, obrigado. Boa feira, viu? Ó, vamos ver, pessoal, se tem mais porco aqui, né? Aí, tem uns porco maiores aqui, ó. Foi bacana. E aí, a gente, boa primeira. É do amigo? É do rapaílho, né? R$ 400,00, né? Quanto? R$ 400,00 em tudo. R$ 400,00 em tudo. R$ 400,00 em tudo, né? Isso. R$ 400,00 em tudo, né? R$ 500,00 aí, ó. R$ 400,00. Oi? Também quantos quilos foi com o Tessimão? R$ 50,00. R$ 50,00, né? Maior R$ 70,00. Maior aquele ali, né? É. É. É isso aí. Tá tudo no ponto de abate esse pouco, né? Isso. Irmão, você sabe o preço da roupa, como é que tá? R$ 200,00. R$ 220,00. Dependendo do porco, é R$ 220,00, né? Isso. Assim, um pouco bom, né? Isso. Não tento de abater, né? É, verdade. É isso aí. Obrigado e boa feira, viu? Obrigado. Bom trabalho. Valeu. E aí, Galego? Como é que tá ficando aí? Graças a Deus, né? E os poixinhos que tá de quanto hoje? R$ 170,00. R$ 170,00, né? É isso aí. Antigamente o porco novo era baseado na roupa, né? Hoje a roupa tá R$ 220,00, né? E o porco novo tá R$ 170,00, né? É. O porco novo era o preço da roupa, né? É o preço da roupa, velho. É. Sempre era assim. É isso aí, pessoal. Foi que bacana. Aqui é todos machos ou como é aqui? É macho e feio. Macho e feio. Os machos já estão castrados já, não? Já. Já, né? Vocês castram ele novinho, né? Quando nascem, né? 15 dias. 15 dias de nascido, não é isso? É isso aí, pessoal. Amigo, obrigado e boa feira, viu? Valeu. Esse aqui é do senhor também? É não, né? Ô, rapaziada. E aí, gente boa. Como é que tá as coisas? Primeiro mesmo. E o Spanquinho tá de quanto? 270, 180, 180, 180, 180. Esse pretinho maior de quanto? 270. 270, não é isso? E esse menorzinho? O maiorzinho de 230. 230. É isso aí, pessoal. Um foco bacana aí, ó. Tá uma passadinha aqui na feira de Canafeira. Mostra o que eu tenho de vocês, viu? O bicho recomenda já oito horas. Não, obrigado e boa feira, viu? Boa feira, viu? Boa feira. Boa feira. Aí, pessoal. Um foquinho bacana aqui, ó. Esse é o meu amigo Zé Luriz. Aí, ó. Primeiro de luxo. Bom, bonito, né, Elvis? 170, 180, 180. 170 é de menorzinho. E o maior, 180. É isso aí, pessoal. Foi bacana aí, viu? O pitadinho é bom, né? Hum? Esse pitadinho é bom. Esse pitadinho, né? É um boi muito bom, né? Engorda rapidinho isso, né? É acapadinha daí. É, vem cachaçaduzinho já, né? Eu vendeu um neste ano. Foi, né? 180. Só porque eu usou. Eu ia ver esse daninho também. É verdade. É isso aí. É isso aí, pessoal, né? Esse é mais um vídeo aqui da feira de bota de Canafeira. Finalizando aqui o vídeo com os corpos, né? E quero agradecer a cada um de vocês por estar inscrito no canal. Ou seja, a região do Pernambuco, da Paraíba, né? Aqui do meu estado de Alagoas, né? Sergipe. Da País, do Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Certo? Pessoal do Maranhão e do Ceará. Primeiro, pessoal. Quero agradecer a cada um de vocês por tudo, né? E os amigos aqui também de Caruaru, né? Estão comentando aí no vídeo aí. Um abraço para vocês aí. Primeiro. É isso aí, pessoal. Fica tudo com Deus. E até a próxima, Deus quiser. Valeu. Tchau. 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 Tchau.